Mirfor, ainda está valendo a pena para poder ganhar um dinheiro? Salve, salve pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo para vocês vídeo de Mirfor para falar o que está acontecendo, o que eu estou fazendo. Bom pessoal, eu fiz diversos vídeos a respeito de Mirfor, não só a questão de ganhar dinheiro com o jogo, mas também na questão de poder fazer algum desafio, fazer alguma missão, trazer algum tutorial do jogo, alguma coisa aí. Fiz um conteúdo legal aí no meu canal ao longo do tempo que eu fui jogando o jogo. Eu ainda estou jogando pessoal, mas não como antes, eu estou pensando mais em ganhar um dinheiro, tirar um dinheiro minerando o Dart Steel, fazendo o Draco, mas também estou upando uma talista, pensando em vender ela no futuro. Mas e aí, está valendo a pena ou não? É isso que eu vou trazer aqui para vocês, sendo bem sincero aqui com vocês, beleza? Bom então pessoal, primeiramente vocês estão vendo aqui no site Mirfor Draco, a gente tem aqui o valor da Hydra e o valor da Draco, tanto em Wimix, como também em dólar. Então a gente consegue ver que a Hydra está 11 dólares, e para fazer uma Hydra a gente usa 28 Dracos e 19 Septalias. Então está 11 dólares aí, e a Draco, vocês viram ali, está 0.40, é isso mesmo? 0.40, é isso? 0.40 centavos de dólar. Então a gente consegue ver aqui também o gráfico, pessoal, vamos colocar aqui, isso aqui é mês, um mês, mas eu vou colocar um pouquinho mais aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção. Aqui, quando lançou a Hydra, aqui lançou a Hydra, e aí pessoal, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor, acho que está bom assim, aí está bom. Então beleza pessoal, quando lançou a Hydra, então, 26 dólares a Hydra e a Draco estava 1 dólar, 1 dólar aí. A Draco sempre teve essa oscilação e tal, depois ficou ali, olha só, já foi bem baixo o valor, depois subiu para 1, vocês sabem aí, quem está acompanhando aí, sabe dessa novela, dessa história. Então tá, lançou a Hydra, com uma proposta legal aí e tal, de usar ela para o universo todo aí da WeMade e tudo mais, toda essa patifaria aí, e ela subiu bastante o valor, e depois caiu o valor. Aí caiu, caiu, aí caiu bem aqui, 16 dólar, e a Draco ali caindo também, 0.60, aí subiu, aí caiu, aí subiu, beleza, aí caiu muito, caiu muito aqui, e aí subiu de novo, aí subiu aqui para 24 dólares, aí ficou, aqui quando pessoal? Março de 2022, beleza? Então ó, quando lançou foi, cadê, cadê, cadê? Ó, janeiro de 2022, então em março de 2022, meio que teve um pico aqui, e se a gente olhar aqui esse pedaço do gráfico aqui ó, ficou estável, mais ou menos né, mas beleza ó, 24 dólares e 86, 74, 83, olha lá ó, a Draco né, 80 né, 0,80 centavos né, 80 centavos e tal, e a Hydra ali em torno dos 20 dólares né, e ali para a gente fazer a Hydra então, sempre aumentando a quantidade de Draco e de Septária, mas as pessoas estavam fazendo, estavam usando né, e porque essa subida e essa queda né, sempre relacionada ao jogo, alguma atualização, alguma novidade, deverá o Mirage né, que é o outro Vale, então sempre que tem alguma coisa, alguma novidade no game, ou sobe ou cai né, é sempre assim, a gente está acostumado com isso daí, porém pessoal, olha o que aconteceu aqui ó, agora a gente volta aqui para um mês, só para ficar melhor ó, a gente estava aqui ó, nos 21, está vendo ó, 21 doll e 0,78 centavos a Draco né, Hydra e Draco, aí foi, 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 de repente, bum, caiu né, olha aqui pessoal ó, 12 doll, 42 centavos né, aí hoje está aí ó, 11 doll, 11,74 e 40 centavos, caiu muito pessoal, só que a WeMix ela também caiu tá, a WeMix a moeda em si, aqui pessoal ó, o WeMix para vocês verem, então ó, coloquei um mês aqui, tá ó, então estava é 20, tá vendo ó, 20 doll, tal, aí mais ou menos ali, tal, subindo, descendo, para uma oscilação ali de 2 doll, 3 doll né, pelo menos, aí bum, caiu de vez aqui pessoal, é igual aqui né, na queda aqui ó, bum, caiu, caiu aqui, 11 doll, 11 doll, beleza, se a gente olhar o gráfico de outras criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, também caiu, ou seja, as criptomoedas, tudo está caindo né, aí o motivo disso, bom, é o mundo né pessoal, tá uma doideira né, a gente não sabe direito o que está acontecendo, tem um novos viu vindo, é uma guerra no país lá, o Bolsonaro aí, a gente não sabe direito, está tudo muito incerto, o que a gente sabe é que está tudo caindo, o valor, e no mercado está aí tudo subindo, é, pois é, fui no mercado ontem, minha nossa, mas isso não é assunto do vídeo, mas e o jogo né, tá, tudo caiu, está valendo a pena ainda o jogo, para ser sincero aqui para vocês, eu estou com 3 contas, farmando, tá bom, então vocês lembram que eu tinha a maga, a pipoquinha, aí eu tinha também mais 2 arqueiras, uma que eu fiz no servidor 122, e outra que eu fiz no servidor no 103, acho que é, não estou lembrado, ou foi no 121, só que aí eu mandei elas, é, para outros lugares né, uma arqueira minha está no 103, NA 103, e outra arqueira minha está no NA 101, junto com a minha maga, com a pipoquinha, então eu tenho essas 3 contas, todas elas levam 75, todas elas com acesso a LUNUA, que é o outro vale, é o terceiro vale né, e eu fico farmando o dia todo, é, é, no tempo que eu fico aqui no computador trabalhando, por exemplo, agora mesmo que eu estou gravando esse vídeo, vou aqui mostrar para vocês ó, a minha, é, a arqueirinha está aqui, do 103, a minha outra está aqui, não tem pedra para eu pegar, então as vezes eu venho aqui, procuro uma pedrinha e tal, aí eu vou lá pegar, é, hoje eu dei sorte, peguei uma pedra dourada, foi bom, ó, tem uma ali ó, vamos lá, ó, não sei nem se está travando aí, vou deixar pequenininho para não travar ó, aí eu fico aqui na pedrinha, deixa até ativado aqui, ó, essas duas aqui estão em 1, ah, mas minha maga, cadê? A maga está aqui ó, ó, a maguinha está aqui tá, só para mostrar para vocês, também está em 1, vamos lá, batendo na pedrinha, beleza, e eu tenho também uma outra conta, pode ter 4 contas aberto ao mesmo tempo, no mesmo IP, tá bom, vocês já estão ouvindo aí, minha taoísta, eu estou upando, tá bom, taoísta que eu estou upando aí, com o objetivo de jogar, e também com o objetivo de vender mais para frente, opa, acabou o negócio aqui, deixa eu colocar aqui, aí, deixa aqui, tá, beleza, ou seja, pessoal, 3 contas farmando, certo? 3 contas farmando, por que a poquinha está no celular? Eu comprei um outro celularzinho, né, paguei baratinho, e aí, ela fica 24 horas farmando, ou seja, eu tenho uma conta farmando 24 horas, ela fica ali farmando 24 horas, e 2 contas fica o tempo que eu fico no PC trabalhando, então eu levanto de manhãzinha, 8, 9 horas da manhã, não sei, ligo ali o PC, por conta desse horário, e aí fica até de noite lá, quando eu desligo, 11 horas, meia-noite. Quanto de Dark Steel estou fazendo? Bom, deixa eu abrir aqui, ó, vou aqui no Excel, só para poder mostrar para vocês, ó, então, 1 personagem, 2 e 3, tá? Então, aqui, 1 e 2 é as arqueiras, tá bom? Pessoal, ó, dá 600 mil Dark Steel, tá bom? 600 mil Dark Steel, ambas as contas, uma média aí, já estou há um tempo já fazendo isso, e essa foi a minha média, tá bom? 600 mil Dark Steel, lembrando, fazendo pico e praça, os 3 tickets de praça e os 2 tickets de pico, focando aí no Dark Steel, e o restante do tempo só em 1 lá paradinho. E a pipoquinha, pessoal, ela pega 1 milhão de Dark Steel, peraí, que botou ali, aí, 1 milhão de Dark Steel, ela pega a pipoquinha, tá bom? Então, pipoquinha é a mesma coisa, pico e praça, né, os tickets ali, só que ela fica o período da noite farmando, dá essa diferença aí de 400 mil Dark Steel, mais ou menos, ambas aí farmam em 6 segundos, por isso que eu consigo pegar isso daqui. Então, o total que a gente tem, né, então a gente já consegue ver aqui, pessoal, a gente tem um total aí de 2.200 Dark Steel. Hoje, pessoal, hoje, atualmente, ó, deixa eu já olhar aqui, ó, 419 mil, peraí, ó, vou botar exato o número ali, ó, 788. Isso daqui é o valor pra gente fazer uma Draco, atualmente, com o valor da Draco. Então, a gente pode simplesmente dividir isso por isso, 5 Dracos. Vamos sempre deixar arredondado, né, pessoal? 5 Dracos, então, por dia. É o que eu faço aqui, tá? 5 Dracos por dia. No caso, o valor que está 0,40, eu vou fazer bem simples aqui, pessoal, mas pra ficar aqui, quem tá vendo o vídeo, tá acompanhando, né? Então, é esse vezes esse, é isso, ó, dá o quê? 2 dólares e 9, 2 dólares e 10 aí por dia, vamos arredondar. Então, aqui tá em DOL, né? Vamos só botar aqui o dinheirinho, só pra vocês terem uma noção. É isso aqui, ó, opa, aí, 2 DOL. O dólar tá quanto? A gente volta aqui, pessoal, ó, até deixei aqui já, ó, O dólar tá 5,08 atualmente, né? Então, foi 2 e 10, 10 reais e 67 por dia. É isso que a gente tá fazendo aí no mês, né? No mês. Então, no mês aí, a gente pode só botar 30 dias. Então, é igual esse vezes esse. Pensando que vai ficar aí os 30 dias ligados. 62 DOL e 89. Aí, a gente volta lá, ó, 62 e 89. 319 reais, vocês estão vendo aqui, né? Aí, eu acho que assim fica até melhor. 319 reais, pessoal. Pronto, arrumei aqui. Né? Pessoal aí. Tem gente aí. Aí, deixa assim, ó. Pronto, arrumei aí, pessoal. Então, tá aqui. Então, as minhas 3 contas, hoje, no valor que está a Draco, tanto pra poder fazer a Draco, como também pra poder vender a Draco, é o tiro em torno de 319 por mês. Então, pessoal, ó, sinceramente, não está valendo a pena. Não está valendo a pena. Se for pensar num dinheirinho aí pra você comer alguma coisa no final de semana, beleza, né? Tá, tá ok. Mas, pra mim, não está valendo a pena esse dinheiro. E o que que eu estou fazendo? Eu estou juntando. Quando a gente olha esses gráficos aqui, né? Quando a gente olha esses gráficos, subiu, caiu, subiu, caiu. E pode subir como pode cair. Tudo vai depender do que o jogo vai fazer. E isso que está complicado, né, pessoal? A gente fica aí meio que refém do que o jogo vai fazer. Qual vai ser a novidade? Se vai lançar alguma coisa? Se vai fazer ali aquelas vendas? Teve uma queima, né? Teve uma queima de Draco gigantesca. Será que eles vão fazer? Quando a gente olha pro site aqui do jogo, pessoal, teve uma atualização, mas não mexeram em tantas coisas, né? Aqui em 2022, pessoal, olha só. 2021, 2022. A gente está aqui no capítulo 5, né? De expansão. E agora está parado, né, pessoal? Então, a gente pode ver que no começo de 2022 teve aqui o capítulo 4, New World, né? E aí teve sim, ó. Essas mudanças aqui, ó. Toda essa ulciração. Subiu, desceu, subiu, desceu. E agora, pessoal, a gente está aqui no capítulo 5, em expansão. Nada está acontecendo. Pelo contrário, as coisas estão caindo, estão piorando, né? E no jogo em si, não tem muita novidade, né? A gente não tem muita coisa aí relacionada tanto ao jogo, como também à economia do jogo, né? Aqui está aqui, ó. É breve, né? O capítulo 6 aí, breve. Não tem nenhuma informação aqui pra gente do que vai acontecer. Mas o jogo está rolando. Porém, eu estou vendo que o jogo está muito parado, né? As pessoas mesmo do jogo. Muitas pessoas saíram do jogo, né? Porque teve uma queda, essa desvalorização da Remix, essas coisas tudo. Teve uma queda dos NFTs também. Fora também, pessoal, está tendo muito domínio de regiões, né? Então, empresas gigantescas estão dominando servidores. Está meio que pacificando o servidor pra poder ficar farmando. E aí, tem essa relação, né? De muita gente farmando, muita moeda. Então, sinceramente, pessoal, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Lógico, se a Remix subir, vai subir esse valor, né? Então, a gente pode ver aqui que a Remix caiu bastante, né? Se a Remix subir, vai subir esse valor. Só que tem que ter um porquê da Remix subir, né, pessoal? Provavelmente, se as outras criptomoedas sobe, a Remix vai subir também. Provavelmente, a gente não sabe. Por isso que, pra mim, hoje, não está valendo a pena a gente vender a Draco. No meu caso, que eu farmo diariamente, né? O que eu estou fazendo? Estou guardando. Pra quando subir, eu vender aí e conseguir um dinheirinho melhor, né? Só pra vocês terem uma ideia. Vamos voltar aqui pro nosso Excel aqui, ó. Lembra que eu falei que tá 0,4? Então, 0,8, né? Se tivesse 0,8. E aqui, pessoal, ó, seria em torno de uns 360 mil pra poder fazer, né? Ó, pra aí que faltou um zero. Porque tem um sistema desse negócio de você fazer a Draco, né, pessoal? Que é em relação à quantidade de Draco e o valor dela, né? Então, se tem muita Draco, meio que vai ficando mais caro pra você refinar essa Draco, né? E, consequentemente, muita Draco no mercado caiu o valor. Então, se começar a ter menos Draco no mercado, vai subir o valor e vai também cair a quantidade de Dark Steel pra você poder fazer essa Draco. Então, eu lembro que quando tava 0,8, era mais ou menos uns 360 mil, né? Pra poder fazer, eu acho que até um pouco mais, né? Mas, no caso aqui, seria 6 Dracos por dia, de 5 pra 6. Já muda aí um pouco. E olha o cenário aqui, como é que muda hoje nesse dólar, né, pessoal? 745 reais. Então, a gente tá falando de 319 reais pra 745. É uma diferença muito grande comparado com alguns dias atrás, né, pessoal? Porque essa queda aí veio de alguns dias atrás. E eu estou confiante que vá subir, sim. Porque as minhas expectativas, né, de até fazer esse vídeo no futuro, se tava valendo a pena ou não, era falar desse cenário aqui e aí mostrar pra vocês que está valendo a pena, sim. Só que no cenário atual, não está valendo a pena. O que está valendo a pena é segurar essas Draco, não vender essas Draco, pessoal. Então, você que tem personagem, que tá pensando em vender o seu personagem, cara, você vai vender ele muito barato, sendo que você pode usar esse personagem dentro do game pra poder fazer um dinheiro pra você. Então, antes de você pensar em vender aí, vê se vale a pena você deixar esse personagem ali, não vender ele e usar ele pra farmar. Foi isso que eu fiz com a pipoquinha, né? Eu ia vender a pipoquinha porque eu tava cansado do jogo e tal. Só que eu decidi não fazer isso, decidi deixar a pipoquinha lá pra poder aí fazer um dinheiro com ela. Mesmo se eu fosse vender as Draco hoje, pessoal, eu ia conseguir um dinheirinho, um dinheirinho com o jogo aí, ia conseguir um dinheirinho mensal, né? É que não vale a pena o dinheiro que é hoje, né? Mas é no futuro aí, quando tiver esse cenário aqui, mais ou menos, né? Que pode até ser um pouco mais, pessoal. Mesmo se for 380, tá vendo? Ela vai pra 705. Mas eu penso nesse cenário aqui, e aí aqui sim vai valer a pena. Então, hoje em dia, não tá valendo a pena você vender as Draco, né? Melhor você segurar um pouco essas Draco aí. Pra quem sabe aí no futuro aí você vender. E, bom, se no futuro não subir isso daqui, ou cair mais ainda, aí dançamos. Beleza, pessoal? O videozinho é esse, então. Só pra mostrar pra vocês o que eu estou fazendo ainda no MeFor. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, não se esqueça. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. E tchau. Fui.